Olá, pessoal, tudo bem? Eu aqui, Joyce Hasselman, são duas horas e sete minutos, estou aqui nesse momento na CCJ, na Comissão de Ministros da Justiça, onde, em poucos minutos, começa aqui essa reunião na CCJ, essa audiência com o ministro Sérgio Moro. Sérgio Moro, que estará aqui conversando com todos, obviamente, prestando os esclarecimentos, exatamente como ele fez no Senado Federal há alguns dias. Minha gente, houve uma nova aí, depois de sábado, vamos convocar, vamos fazer, vamos acontecer, mas a gente já posturou aqui a blindagem em torno do nosso ministro Sérgio Moro. Claro que tudo que ele precisava responder, ele já respondeu. A sessão do Senado ficou mais ou menos oito horas, eu acompanhei tudo de perto, como líder, no Congresso Nacional, e agora ele vem na Câmara, vai ser um pouco mais do mesmo, porque ele vai falar... Opa, o líder Valdir chamou. Fala, meu líder. Fala, meu líder. Aqui, ó, é isso aí. Eu acho, ó, a gente tá vendo aqui é o tempo de liderança, quem fala em que hora. E aqui a gente vai gastar, não sei se é sua, né? Até aqui vai de que lado, tá aqui ou não. Perguntou sobre a hora. Tô aqui vendo, gente, questão de tempo de liderança, tá? Quem fala em que horário, tá aqui. Olha, a gente aqui tem uma lista, uma listagem, né, em que a gente se inscreve por ordem, né, qual é a ordem em que o líder fala. Então, pra tudo tem ordem de inscrição. Tem ali também os membros e não-membros que se inscreveram pra falar aqui em defesa do nosso ministro Sérgio Moro, né? Eu também me inscrevi nas duas listas pra gente estar postos aqui pra defender o nosso ministro, né? E pra defender o nosso ministro. A oposição mudou uma estratégia aqui pra fazer a maior firula, né, pra atacar o ministro. Eu conversei com o ministro, há pouco tive com ele. Olha, tá vindo porque tem ele escritando ali atrás. Eu, há pouco, conversei com o ministro e disse a ele, calma, toma maracujina, muita calma, não cedo as provocações da oposição. Aquela patotinha ali, ó, planinha do Rosário, né, aquela tarilha, esse patotinha da oposição, eles vão tentar provocar de todo jeito o nosso ministro pra que ele saia. Xero pra que ele fale, olha, olha que bacana, olha, vou mostrar pra você. Olha, Sérgio Moro, o vacionado, olha assim, Sérgio Moro chegando aqui, o vacionado. Ele, o presidente, o nosso esquine, tá aqui. Sempre o vacionado, o nosso ministro, muito bacana, né? Muito bacana, vamos mostrar pra vocês aqui. Ele tomou na posição dele e vai responder as perguntas. E aí, queridão, tudo bem? Aqui na Comissão de Constituição e Justiça. É lindo demais, né, gente? É lindo demais. Por mais que tentem desgastar o nosso ministro, ele mostra que cada vez está maior, mais forte, né? E acompanhando, de fato, a política brasileira, fazendo parte da política brasileira e fazendo o que é melhor pro nosso Brasil. Então, linda manifestação aqui, o pessoal gritando Moro, 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 Moro. O ministro recebe aqui alguns cumprimentos. Aqui, o ministro recebe alguns cumprimentos de parlamentares, né? E vamos mostrar pra vocês aí. Peraí, 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 vamos mostrar. Vamos mostrar aqui, ó. Vamos mostrar aqui, ó. Sérgio Moro! 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 Sérgio Moro!